Já está em vigor a lei aprovada pela Assembleia Legislativa que institui a Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica. A nova regra reúne metas como reforço na formação profissional e assistência técnica e prioridade de alimentos orgânicos nas compras governamentais. A lei ainda prevê a redução no uso de defensivos agrícolas e variedades transgênicas. Assembleia Legislativa. Presente na sua vida. Legenda Adriana Zanotto